Oi, segundo ano, tudo bem? Para a nossa aula de hoje eu vou pedir que vocês abram a pochila de vocês do Amigavelmente na página 118 e 119. Bom, nessa página o urso vai estar contando para a gente uma história de dois meninos. Um menino, ele era mais animado, ele era mais falante, tudo que ele queria comentar e sobre um outro menino que já era mais concentrado e mais quieto. Esses dois meninos saíram para pescar e para você descobrir o que aconteceu nessa pescaria eu vou pedir para que vocês leiam o texto, tá? Ou pedem para a pessoa que está te ajudando ler junto com vocês para que vocês também possam fazer as atividades a seguir. Bom, o que a gente vai aprender com essa história? Nós vamos aprender que cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então uma pessoa vai ser mesmo mais falante, a outra vai ser mais quieta, uma pessoa vai ser mais tímida e a outra nem tão tímida. E tudo bem, não existe certo e errado. Da mesma forma que cada pessoa tem os seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua maneira de ver o mundo, as pessoas também tem o seu jeito de ser. Então uma vai ser mais tímida, outra mais falante, uma vai ser mais brincalhona e a outra nem tanto. Isso são jeitos de ser e tudo bem. Não existe certo e errado. Por isso nós temos que aprender a respeitar. A respeitar o jeito dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos professores e saber que as pessoas são diferentes umas das outras. E ainda bem, imagina se todo mundo fosse igual? Ia ser muito chato, não ia? E para isso agora vamos para as nossas atividades lá na página 120. Tem três exercícios na página 120 que é referente ao texto. Então para a raiz, vocês vão ter que ler o texto. No exercício 1 e 2 são de assinalar. Então vocês vão ter que assinalar como era o primeiro menino e como era o segundo menino. Então ler o texto para você descobrir o jeito dos dois. Lembrando que cada um era de um jeito. Um era mais tímido e o outro era mais falante, tá bom? Lá no exercício 3, também na página 120, vocês vão ter que completar. Por exemplo, no exercício A, na questão A, vejo borboletas e começo a dançar. Isso é referente ao primeiro menino ou ao segundo menino? Então vocês vão ter que ler o texto para descobrir e colocar se é sobre o primeiro ou sobre o segundo menino, tá? E lá na página 121 tem um quadro com algumas palavras que são agradeceu, feliz, chateado, satisfeito, compartilhou, generosos e concentrados. Então vocês vão ter que ler o texto e completar as frases de acordo com as palavras aqui no quadro, tá? As padrinhas que eu acabei de falar. Lá na página 122, no exercício 5, tá perguntando se você já teve ou tem alguns amigos que são diferentes de você. Se sim, vocês vão assinar lá que sim e vão escrever qual é a diferença entre vocês. Então, ah, se o seu amigo é mais tímido que você, você vai colocar que ele é mais tímido, se ele é mais falante, que ele é mais falante que você, tá bom? E aí vocês vão ter que identificar as diferenças entre você e do seu amigo, tá? Lá na página 125, 126 e 127, eu vou pedir para que você se reúna junto com a pessoa que está te ajudando a fazer essas atividades, para que vocês façam as atividades que estão, os exercícios que estão presentes nessa página. Lá vão ter algumas situações, por exemplo, comida predileta, cor preferida, festa favorita, estação do ano favorita e até um jogo favorito. E aí você vai colocar qual que é a sua comida preferida? Aí você vai colocar o seu nome e a sua comida preferida. Lá embaixo, se você está fazendo com a mamãe ou com o papai, vai colocar o nome da mamãe e a comida preferida da mamãe. Então, nesse exercício, vocês vão aprender que vocês são diferentes um do outro, mas que isso é bom. É bom ter diferenças e dar para a gente conviver em harmonia. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Bom, essa é a nossa aula de hoje.